O que é isso? Não vai, eu vou fazer um negócio na corrida Vai lá comigo, beleza? Maravilha Não, não, amigo, não Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim Ah Viado, vem cá, vem cá Olha aqui pra mim Olha aqui pra mim Olha aqui pra mim Ui Basta Vou pra ir pro resto Basta